Em A Favorita, Zé Bob reveza seus trabalhos jornalísticos com a paixão que sente por Donatella. No começo da história, ele estava dividido entre a protagonista e Flora, que a época ainda deixava no ar se era inocente ou culpada. Mas, no final da trama, o jornalista vai acabar mesmo feliz ao lado da mãe adotiva de Lara. Fique ligadinho aqui até o final do vídeo pra não perder nada da novela reapresentada pelo Vale a Pena Ver de Novo. No penúltimo capítulo do folhetim, Zé Bob e Donatella se casarão numa emocionante cerimônia, que vai contar até com a presença de Flora disfarçada de garçonete. Desmascarada pela sua inimiga na frente de todos, a vilã estará a caminho da cadeia pra felicidade dos personagens da novela. Mas vai conseguir fugir com sede de destruir a felicidade dos rivais. Despercebida, ela estará servindo os convidados com uma peruca preta, lenço e óculos, e vai aprontar no evento, chegando até a colocar formigas no vestido de Donatella. Apesar de marcar território na festa, Flora não vai conseguir fazer nada contra o casal, atingindo apenas Silveirinha com uma facada. No entanto, a megera vai surgir na lua de mel dos recém-casados, na intenção de repetir o mesmo crime de vinte anos atrás, matar outro amado na frente de Donatella. Ao acordar pela manhã, o casal vai se surpreender com a mesa de café da manhã posta. Flora, então, vai aparecer sorridente, com uma bandeja de torradas e uma arma na mão. Bom dia, casal de pombinhos, gostaram da surpresa? Vai perguntar a megera, que vai servi-los num clima mais que apreensivo. Donatella vai pedir pra que Flora pare com isso e fuja de vez, mas a ex-cantora vai responder que não pode deixá-la sozinha, fazendo Zé Bob refém em meio a uma série de deboches e ironias sobre o casal. A sequência, exibida no último capítulo da trama, vai transtornar Donatella, que vai pensar ter novamente um amor interrompido pela inimiga, mas a história não vai se repetir dessa vez. Apesar disso, o jornalista será alvejado ao tentar escapar das garras da malvada. Três tiros eu dei no Marcelo, três tiros eu vou dar no Zé Bob. O último na cabeça, vai anunciar Flora, que vai jogar na cara da ex-amiga todas as suas frustrações. Em seguida, o clima vai esquentar ainda mais com a chegada de Lara, Irene e Silveirinha. Pronto, chegou a cavalaria, vai gritar Flora, que vai ser impedida pela filha. Descontrolada com a situação, Lara vai atirar contra a própria mãe. A vilã, entretanto, não morrerá, mas será levada de volta ao presídio. Já recuperado da bala que terá levado, Zé Bob vai surgir na última cena da novela ao lado de Donatella. Ela vai presentear o marido com um cachorro chamado Alcino, e os dois vão trocar juras e mais juras de amor na cama. O que você achou do final do jornalista? Quer saber mais detalhes sobre a favorita? Então fique de olho no Notícias da TV pra não perder nada! Até mais, tchau tchau!